Eu quero entrar Venha, seja barão, vem ou não, venha Venha, venha, se vai pagar, ver ou meia Venha, venha, vem gente boa, de navio ou de canoa Vem na popa, vem na boa, de charrete ou vem em trem Vem gente fina, vem em cima de carona, vem bacana Vem na onda, que ninguém é de ninguém Eu quero entrar, qual é a senha? Venha, venha, seja barão, vem ou não, venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha VENHA! Tó, tó, tem gente aí Tó, tó, que eu quero entrar Tó, tó, abre que é palmeira A alegria brasileira A tristeza vai passar Eu quero entrar Qual é a senha? VENHA! VENHA! Seu safarão VENHA ou não, VENHA? VENHA! VENHA! Venha, venha, venha Venha, venha.